Você vai entrar aqui? Tem que entrar aqui, vamos acordar. Acho que tem que entrar aqui, ó. É, vamos entrar. Vai ter desafios. Ó. Quem que tá aí, no seu? Falcão. Aqui é a Viúva Negra. Vou falar com ele aqui. E eu vou falar com ela. Pera aí, acho que é a mesma coisa, será? Não sei. Ó, vou começar a ler e você vê. E aí, caro treinador, estou ajudando o meu amigo Capitão América, é isso? Sim, só que aqui é a Tony. E aí, caro treinador, estou ajudando o meu amigo Capitão América nessa luta. E precisaria de uma considerável ajuda aqui. São três listas de requisições que te mandarei encontrar ou fazer. E quando possuir todos os itens, lhe enviarei uma mensagem explicando a próxima lista. Ao final, receberá itens de ótima importância em troca desses favores. Aliás, o que estou te pedindo é, depois de você terminar os desafios aqui, Boa Sorte Recruta. Sim, posso ajudar. Com certeza, né? Homem de Ferro aqui, o time está pronto. Então é nóis. Obrigado por estar disposto. É, valeu. Vamos lá. Tem um healer aqui já, pedindo para me curar mais pokémons, né? Tem healer aqui? Ah, tem. Salta aí, seu lado esquerdo. Bem grande do meu lado. Tá, agora o que a gente faz? Tem uns baús aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Não tem nada. Será que eu posso pegar essa armadura? Tava querendo roubar já os fananau, hein? Não é que tá legal, hein? Deixa eu ver aqui. Cinema, ajudando o seu time. Uma apricorne branco, uma bigorna mecânica e uma netball. O que é netball? Você continuou na missão? É, lê aí pra tu ver. Ele tá pedindo pra você conseguir isso, então a gente vai ter que sair, né? É isso? Será? Ou vamos ter que continuar aqui? Ó, tem uma continuação aqui. Tem duas pessoas no corredor. É, vamos ver aqui. Tem que falar com ele? Será? Qual que você vai falar primeiro? Com a... Nossa, mano, que nome é esse? Henrietta. É da esquerda ou da direita? Da esquerda. Deixa eu ver. É, Henrietta. É o Colônia aqui. Henrietta. Não sei falar isso, mano. Escolha apenas um desses níveis de acordo com os pokémons que você possui. Depois dessa fase, precisará de no mínimo dois spells. Logo poderá colocar e spawn mais na sala da missão secundária somente para recuperar seus pokémons. Caso não consiga nenhum, tente outro dia, mas acredito que todos conseguirão. Boa sorte. Nossa, quer dizer que pode dar ruim aqui. Pois é, deixa eu ver aqui. Simples ressalva. O Thomas. É um simples ressalva. Ué, como é que é que ele disse? Peraí, deixa eu colocar de novo. E uma simples ressalva. Alguns NPCs de batalha estão bugando visualmente e ficam invisíveis. Caso uma das salas não tenha um treinador, tente sair e entrar do jogo. É um bug do Pixelmon, provavelmente. Pedimos desculpa, mas desconsidere se nada acontecer. Ha, 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 ha. Bom, mas aqui tem, ó. Vou entrar no amarelo, né? Porque meus pokémons estão no level 20 e 45. Só o Charizard que tá 51. Então, eu não sei se interfere o... Vou no amarelo também, vambora. Vai, vambora. O caviar o arqueiro tá aqui. É treta, é treta. Pantera. A Pantera tá aqui. Caraca. Não queira vencer meu ajudante. Ah, você tem que ter um cara do lado, não tem? Como assim? Do lado do Pantera não tem um cara aí? Você sim. Você mesmo, Gassi, o meu funcionário vai vingar o que eles fizeram ao nosso saia. Como assim? Olha, tem umas armaduras aqui. Será que eu posso roubar? É, então. Tem duas armaduras ali. Não sei se é pra pegar. Eu acho que não, né? Eu acho que tem um cara de level tal aí do lado. Tem, level 28. Acho que é pra batalhar contra ele. O meu é level 3. Acho que é pra batalhar mesmo. Tá, vou batalhar aqui. Boa sorte. Boa sorte. Vamos lá. Espero ganhar. Nossa, mano. Aqui vai ser GG Easy. Ah, é claro, né? Tu entrou na sala 15 e 25. Depois a gente tem que ir nos outros. Bora lá. Depois os outros não. Se eu for nos outros eu morro. Caraca. Só falta eu perder, mano. Se eu perder eu vou ficar muito triste. Que isso? Você tem que representar bem o Capitão América. Sei não, hein? Tô falando nada. Quem tá falando é você. Não, eu tô representando o nome de fel aqui. Ah, mas não conta, né? Você tá com os Pokemon, tudo leva o set. Eita. O que deu? O que deu? Deixa eu ver aqui. Bom, opô. Tá. Vamos lá. Já venci dois. Tu já venceu todos, hein? Deixa eu ver. Eu tô... Acho que três. Tô indo pro quarto agora. São quatro? Aqui veio quatro. Ferrou. Ferrou. Ferrou muito. Ferrou rude. Deixa eu ver. Eu espero que tenha um healer aqui. Ah, ele falou que a gente pode usar a Spawn Mais pra curar Pokémon, não foi? Mas eu não sei se é naquela sala de healer lá. É mesmo, então... A gente não deu, né? Mas ele não avisou. Ele foi avisar depois, não foi? Aham. Não, ele avisou. Foi antes. Ah, foi antes da gente entrar aqui. Foi. Nossa, vacilamos. E agora? Não sei, mas acho que dá pra voltar, não dá? Dá, 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 né? Mas fazendo os paranaui é errado. É, mais ou menos. Pais só pé. Os pais só pé. É que assim, a gente vai no modo hardcore. Tá certo. Ah, não. Ai, acabou meu especial, mano. Vou morrer. Ai. Ai. Meu Deus. Deu ruim aqui. Deu ruim aqui. Deu ruim aqui. Vai dar ruim também. O que que deu aí? Meu Pokémon vai morrer. Nossa. Caraca. Aê. Acabou. São quantos Pokémon só pra tirar a dúvida mesmo? Acho que veio cinco ou seis, eu não contei. Sério? Caraca, mano. Deu muito ruim, então. Acho que eu vou ter que batalhar de novo. Por quê? Não sei. Ele deu um error battle aqui no final, mas eu não sei se ele contou. Ah, então vê aí. Deixa eu ver. Aqui tá tranquilo. Deixa eu ver. Cadê a mensagem? Caraca, mano. Acho que eu vou perder. Ih, tu perde não, Kakis. Vou perder. É só o início. Vou perder, mano. Já acabou já, meus Pokémon. Ah, a gente pode passar direto pra... Ah, tem um healer na próxima fase aí. Tem? Uhum. E se eu não conseguir ganhar? Então, eu meio que eu perdi aqui. Consegui pra próxima. Deixa eu ver. Falta só mais dois Pokémons, vai. Aqui é o Homem-Formiga. Deixa eu ver, peraí. Tá, tá difícil, tá complicado. Nossa, mano, ele deu o HK no meu... Ah, não. Deu hit kill no meu dinossaurinho. Nossa, mas também tá level 12, né? Deu hit kill no Homem-Formiga. Eu não sei porque eu pensei que o seu dinossauro tava level 1. E eu falei que tava level 1, porque o meu tá no level 1. O meu tá level... É, perdi. E aí, o que que eu faço agora? Eu não sei, eu fui pra próxima... Pra próxima sala. Também abri a porta aqui, né? Vou abrir a porta. Só que não dá pra voltar. Ó, vou abrir. Nossa, ela tá batendo na minha cara. Sério? Que merda. Aí, boa, passei. Passei agora. Deixa eu curar aqui meus Pokémons. É, porque aí tá bagaço tá doido. Tem um Pikachu nessa sala aí? Deixa eu ver, peraí. Deixa eu apagar aqui. Um humano Pikachu? Tem o Visão... Não, tem um level 39 aqui. Fala com o Visão pra você ver. Não tenho a necessidade de falar nada pra você, Caciu. Já que irá perder, pois o nosso lado é o melhor. Desculpa aí, ó. Aqui tá. Como vencer o Gavião? Será bem fácil o meu... Será bem fácil o meu quê? O humano Pikachu vencer você. Ah, tá. Tá o humano Pikachu aqui. Desculpa aí, ô. Tá, mas eu não venci, cara. Tá, vou lançar aqui pra ir. Próxima fase. Eu vou batalhar aqui. Então, tô batalhando também. Nicolas, eu, o Visão e a Gea do Infinito somos indestrutíveis. Eu não falo nada, né? Porque o outro eu já perdi, então... Realmente, você é indestrutível, amigo. Nossa, eu... Tá, tá tranquilo aqui. Não era pra batalhar com o Rei Quasa, mas foi sem querer, então... Já passei por dois pokémons do cara, já. Sei, sei. Sei como é que é essas coisas aí quando a gente clica sem querer. Eu quero aproveitar pra upar o meu outro pokémon. Falar em upar, eu preciso upar também. Uai, por que que o Mojo Lizard não quer atacar? Olha, eu ganhei um spell tag. Peraí, o Mojo Lizard não quer atacar. Será que bugou aqui? Tá, escreveu aqui no chat. Atacou agora. Acho que ele tá se recusando a atacar. É, ele disse não. Ele é team Homem de Ferro também. Eu vou trabalhar. Vai. O level 27 agora. Deixa eu ver se isso aqui eu consigo. Eu vou esperar você pra ir... Tipo, eu tô no próximo, eu vou esperar você pra começar. Beleza. Tô aqui ainda. São quantos pokémons aí? Três? Nossa, eu nem vi, foi tão rápido. Nossa. Desculpa aí, ô fortão. Acho que foi uns quatro. Desculpa aí, ô fortão. É que eu comecei com o meu mais forte. Esse que foi o problema, o Leandaro. Nossa, os dois morreram. O Speon e o Charizard. O que acontece agora? O jogo buga. Não, não sei. Depende. Tá. Deixa eu ver aqui se dá pra ganhar disso aqui. Vai. Ok. Tô tentando aqui. Momento de tensão. Momento de tensão. Espero não perder. Tá bem competitivo aqui, porque o pokémon dele é 27 e o meu é 31. A gente precisa de várias spell tags? Vê se você se ganha aí, o que vai dar pra você. Tá, vou ver aqui. Bora ver, falta mais um pouco. Quase. Foi. Meu belief ganhou 1.200 de XP. Ok. Jogo próximo. Acabou? Acabou. Ganhei um... O que é isso? Ganhei um spell tag. Acho que ele precisa de 15, se eu não me engano. Caraca. Então tem muita coisa pra frente. Tem... Ah, não. Não precisa de 15. Esse netball aqui que precisa de 25. Ah, verdade. Tá aqui na missão, né? É. Ó, vou curar meu pokémon antes de ir pra próxima sala. Não sei se lá tem healer. Não, não tem não. Cura. Pois é. Eu esqueci de curar. Deixa eu arrumar aqui. Eu vou abandonar uns blocos aqui. Será que é feio? Não, acho que não. Não pode achar. Vou falar aqui com a máquina de... Uai, o cara já me chamou pro duelo, mano? Na próxima sala? Já, eu entrei. Ele já me chamou pro fight. Eu vou pra próxima aqui, então. Poxa vida. Mata grosso... Ah, meta grosso, mano. Meta grosso. Mata bonito. É muito bem dizer das minhas palavras. Desculpa. Não, desculpa não. Ué, o meu belief, ele não quer atacar. Tá, atacou agora. Nossa, fez nem cosquinha. Vou até trocar de Pokémon. Nossa, eu não consigo atacar. Vai. Será que bugou? Ah, não. É, o ataque dele acho que não tem efeito. No Pokémon aqui. Puts. Ah, eu acho que ele tava assim também no meu. Tem que escolher outro ataque. Verdade. Nossa, Snorlax é muito chato. Está contra o metagross, né? Dormiu, meu Pokémon? Magneton. Magneton. É a... A bolinha? Nossa, eu dei HK nele. Vou dar de novo. Já foi. Pera, vou trocar agora. Vamos aqui com o Belief. 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 Ele fala desse jeito. Isso é aquela zubladora de Pokémon. Belief. Aí, matou. Boa. E mais um? Eu não sei quanto vai ter healer agora. Eu espero que tenha o mais rápido possível, porque eu preciso curar o Charizard. Ele é o salvador da pátria. É, eu preciso curar os meus também. Caraca. Ah, e até que fim. Agora eu vou trocar pro Charizard e aí eu finalizo. Morreu. Vamos, Charizard. Sério? Aham. Tem quantos Pokémon aí? Eu nem tô contando. Acho que eu tô no quarto. Eu acho que ele não... Ah, consegui matar. Acho que já... Ganhei mais um Spell Tag. Ah, beleza. Tu terminou aí? Não, ainda não. Tá, vou falar aqui com Máquina de Combate. Beleza. Quem é esse aí? Só pode ser coisa do Stark. Nunca irá vencer de qualquer jeito. Desculpa, moço. Já venci. Nossa, desculpa aí. Aí, ganhei. Spell Tag. Muito obrigado. Era um porquinho. Deixa eu ir agora pra próxima sala. Espero que lá tem o Healer. Olha, aqui tem o Homem-Aranha. Bem que eu tava suspeitando. Nossa, aqui não tem Healer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.